olha aí pessoal referente a cebolinha que eu plantei no vídeo anterior aí que eu mostrei a cebolinha plantando como já estão de venta em popa aí eu plantei uma muda de coentro intercalando aí o coentro está nascendo aqui ó pessoal foi um a gente comer uma abóbora aqui já ganhou uma abóbora os japoneses comem uma abóbora bem sequinha ela aí eu peguei tirei as sementes e coloquei para secar dois dias depois de dois dias eu enterrei ela daqui brotou tudo show né aí a cana saindo e os pés de cana que eu plantei aqui mais umas abóbora que eu joguei semente tem até sementinha aqui em cima e o quento tá aí aquela a manjerona que é o orégano né aí ó aqui foi uma semente de abóbora que eu plantei pessoal ó abóbora moranga abobrinha bem pequenininha lá deixa eu ver se eu pego ela aqui ó olha aí ó tá nascendo já ó tá vendo uma semente que eu plantei aí o ponteiro aqui ó ó o pé dela onde está aqui ó aqui um pedaço de cana ó enterrei aí tava meio podre mas pegou ó a outra cana saindo ali show né e ali aqui eu fiz uma carreirinha de também de muda de coentro que é o coentro aqueles coentro acabou eu fiz uma carreirinha aí botar as mudinhas vamos ver se pega e aqui ó é o coentro maior ó deixei esse pezão aí que vai produzir semente e ali é um pouquinho de cebolinha que eu podia de aqui nossa e aqui ó tá bonito meu pé de maracujá onde olha olha onde ele tá subindo junto com o pé de chuchu ó mas olha que bacana fiz esse geral aqui ó olha onde ele tá indo aí pessoal ó show né aqui a nossa vida aqui vou mostrar pra vocês pé de jaca ó pessoal já quinha saindo ó só aqui tem quatro jaca aqui pendurada aqui é bem vazio mais dois aqui ó ó um ali bacana é esse aqui esse aqui eu tô perto de o pé de jaca ó esse aqui tá bem ó a jaquinha bem ali ó só que elas tão ficando meio mofadas não sei porquê isso aqui é o pé maior ó e aqui pessoal é fora de época eu plantei os milhos não sei que eu mostrei pra vocês tempos atrás aí é fora de época mas eu coloquei uma semente de milho aqui ó pegou ó ó também tá feijão rajado ó já tá com bastante base ó tá vendo eles tão até pesadão agora que eu tô vendo aqui ó ó Ó, ó o tanto de vagem Ó esse aqui, ó Esse é o feijão rajado Quando eu colher ele, eu mostro pra vocês E aqui, as mudas de bananeira, ó como é que estão Fiz essa fileira aqui do lado de casa, tirei lá da Da beira do lago ali, tá vendo, ó As bananeiras lá também perdidas, olha lá na frente Tão de bananeira, eu tirei só a mudinha dela De quanto tem aqui em lateral, daqui da minha casa, ó como ficou Show, né Aqui As mudinhas de abacate, ó Tá plantado aqui também Esse aqui eu peguei ontem, é abacate e manteiga Eu coloquei eles ali onde tá o suvento E ele pegou Eu passei pro vaso, pra depois a gente Separar e plantar num lugar apropriado Show de bola, né E ali, olha, Laís, ó Faz assim, ó, joinha pro povo Deixa o joinha Deixa o joinha Um abraço, pessoal Olha, natureza é tudo de bom, né Aí, ó Esse pé de jaca lá embaixo No fundo lá, pé de ar É o pé de castanha Portuguesa, alguns falam castanha japonesa, mas eu conheço como castanha portuguesa Depois eu mostro o fruto dela pra vocês que tá florando, ó Já vai nascer Aqui é o recanto onde eu moro, pessoal Show Tchau, tchau 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 Tchau